Estudante nem lima no Recensia inclui pessoal saúde nem tolo, nem cumpriu na processo quarentena durante a lorança no Recenhat. Diretor Gabinete de Cooperação e Política Narcísio Fernandes Satete, Rahu Oren Estudante Hirakne Mos, saiqui para a importante ida, para a luta contra a Covid-19 e raída ne, lhe russi rabela a informação, conaba izeni, no dar chave para a prevenção da Covid-19. Também Narcísio Russo, para a comunidade Atosima Estudante Hirakne Bema Filona Bauma, tamba sirala e assintomas pa Covid-19. Alin sirala nebemak iha karantina tastolu, ulu sirala e hotel rua, nebem diferente, hotel Katuas, nomós hotel Fortuna. Maioria municípu sirala nebemak bot nililu municípu dili, no municípu dili, maka iha 31 pessoas, baia municípu dili, baia municípu aileu na ida, municípu balcó na insia, municípu lautem na inrua, likiçá na inhat, manatuto na inen, manufahe na inida e viqueque na inhat. Ate uhrim, ita desconfiinamento sirala, o laia sintomas pa iha Covid-19. Nebe sirala utoto, laia tuir laboratorium, resultado negativo hoto pa iha Covid-19. Forma pa iha comunidade katakalim sirala nebemak o rimba, sirala laia sintomas pa iha Covid-19, tambaidané, comunidade, uensama, katuliliu, nei uluncera, nei sepsuco, nei administradora do posto, to administradora municípu, niha colaboração para atabelo, uensama, facilita-se laurifalibase na familia iha dida. Iha parte selo, representante estudante quarentena iha tacitola, aleksandro maia orgulho, tamba durante iha quarentena, govarni e vantade bode, rodi prevene Covid-19 iha Timor-Leste, no govarno preenchedoni requisitos, o se organização mundial saudi iha Timor-Leste. O govarno i nevantare tebeves, ato prevene Covid-19 iha Timor. Eha orgulho, tebeves, baiha ministro saudi, eha politica nebe diak, nomas, recristo nebe, husi saudi mondial hato mai hita, ita bela loko Timor-Leste, bela akansa guatne baih oi, ato ne, ito hoto bel habuto, lori contribuibatne naso, baih taniya familia iha dida gini. Obrigado, atendemento husi parte saudi, nebe iha carantina, pasparte, kata gai ita re-homata, sito sangriu, botfungba ita, iha probleme barak, maka ame ha sur, ma bebe probleme barak moço, bebele resolve, hallo, hallo, colaboração ho, parte saudi, ato, resolve problema ne, hordiak, no hakmatic, tog in lor o resultado, ite bela saihusi nene. Além de ne estudante, nebe magohin saihusi quarentena, iha ta se tol, hamoto clima nore sin sia, composto se feto, rune sin nen, no mane rune sin walo, no husi hotel farol, feto nen hab, no mane nen ida. Enquanto estudante ne nen se rala quarentena, iha ta se tol, ho de completa periodo quarentena. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, Giamen.